A democracia é sim o espaço da diferença. A razão de ser desse parlamento é que a gente possa ser diferente, é que a gente possa pensar diferente, é que a gente possa ter divergências. Isso é saudável e o presidente dessa casa tem que garantir o direito às melhorias exatamente por entender o espírito maior dessa casa, que é o compromisso com a democracia. Não há problema, desde que tenhamos ideias. O problema é quando o fanatismo cresce e ganha espaço. Porque o fanatismo quer eliminar a diferença, ele quer eliminar o outro, ele comemora o fim do outro. Para o fanatismo a gente não pode dar espaço a essa casa, porque o fanatismo é a contradição da democracia. A gente tem que ampliar a capacidade da diferença. A gente tem, sem dúvida alguma, que discutirmos e sentarmos junto com principalmente quem é diferente. Sejam bem-vindos os diferentes, mas para fanático não pode ter espaço a essa casa.